Música Tânia e André mantêm um relacionamento há 8 anos. Já casaram duas vezes em cerimônias religiosas distintas, além de já terem um contrato de união estável. Mas na vida delas, faltava a união oficial. Para nós representa dizer para o resto da sociedade o seguinte, olhem aqui, nós somos um casal amoroso, afetivo, de ordem sexual, com todos os direitos e deveres de um casal heterossexual comum. Apesar de estarem vestidas de branco, não passava pela cabeça delas o sonho de serem noivas. Então nunca tivemos o sonho de casarmos de noiva. Se quiséssemos casarmos de noivas, ela estaria de noiva e eu também. A prova é que viemos de uma forma simples, branco porque é tradicional. O coordenador do Núcleo de Diversidade Sexual de Uberlândia organizou o casamento coletivo e ainda aproveitou a oportunidade para oficializar uma união de 5 anos. É uma forma de estar incentivando outros casais, seja de gays, seja de lésbicas, a estar regularizando suas situações perante a justiça. Desde o início a gente quis sempre amparar isso legalmente, para que situações do tipo de partilha, do tipo de convênio médico, compartilhamento de convênios, que isso seja efetivamente. Ao todo, 5 casais, 4 de lésbicas e 1 gay, oficializaram a união no primeiro casamento homossexual coletivo do Estado de Minas Gerais. Até então, só existia casamento entre casais heterossexuais, correto? Então, ainda existe uma dificuldade do próprio homossexual estar buscando seus direitos. Então, assim, viviam ou vivem na clandestinidade, vamos dizer dessa forma. Então, é uma questão de cultura, é uma questão de quebrar tabus e da gente levar essa oportunidade também para essa população.